O meu nome é ninguém. Estou muitos anos. A próxima música foi o nosso primeiro single. E chama-se Não Me Faltes Assim. 소antas, A igreja Estou bom para eu. Inclusive foi muito maior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORQUE Música Música Mas não me faltas, não me faltas, não me faltas, não me faltas Sim, hoje ninguém para falar de mim Mas não me faltas, sim Não me faltas, sim Não me faltas, sim Com hoje ninguém para falar de mim A última vez, mas não me falo Zé Não me falo Zé Não me falo Zé assim O meu chico para falar de mim É difícil que o pessoal está lá fora.